Chegou uma nova skin na loja do Stumbleguys Uhul! E por que será que eu tô com esse peru aqui? Não sei Galera, é porque eu quero mostrar pra vocês que tem várias skins de animais É claro que algumas não parece Quando foi que você viu um frangão desse jeito? Não tô lembrado não Eu acho que nunca Mas tem sim algumas skins de animais Olha só, o pinguim parece Essa aqui também O pintinho Mas dessa vez voltou uma skin Que eu falei que ia voltar, você lembra? Não! Eu acho que não, mas eu falei É, tá bom E nesse vídeo vamos estar resgatando ela da loja Mas antes, já pega aqui Copia o seu nome Cola nos comentários Pra ter a chance de ganhar passe E também gelas Bora! E aí gamers? Beleza? Apelou aqui E galera, parece que o Stumbleguys não tem limite Por exemplo, ele transforma uma fruta em uma skin E pra melhorar, ele deixa ela dourada Porque a verdadeira é essa aqui Eu acho que é a única skin de fruta que eu lembro até hoje Será que podemos ter uma maçã gigante? É claro! Eu gostaria, eu prefiro maçã do que banana E você, prefere banana? Olha lá, ele prefere banana Cara, olha lá Ih, caralho! E aqui na loja Tem mais um animal Que eu vou te mostrar agora Mas antes Já deixa o seu like E se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E vamos lá pra loja E olha só Temos a capibara Eu falei pra vocês Que ela iria voltar Já que na última roleta Eu não consegui pegar a capibara E por que que eu não consegui? Porque o Stumbleguys é muito malvado Ele deixa você gastar Pensando que vai ganhar No final você não ganha nada E fica pobre Eita doido! Giro de dois! Olha, duplicado aqui E galera Eu nem tenho servidor da índia Tá? Vou te mostrar aqui Foi no servidor AS Engraçado que a primeira skin Que eu ganhei especial Também foi no servidor AS O nosso E foi esse mesmo Você me ama né O Saita Shogun? Sim! Na moral Essa skin já peguei 5 vezes Ou mais Então vamos lá Eu vou tá pegando aqui A capibara Pra nós testar E galera Também tem uma skin Que já chegou aqui pra nós Meio adiantada Essa daqui Vou te mostrar Essa aqui Eu não sei por que Eu acho que essa skin Deveria chegar na Páscoa Talvez Foi um erro Dois Tumbleguys Mas essa skin Já chegou faz um tempo E era de graça Todo mundo pegou Ah! Agora eu entendi Agora por que? Por que que ela chegou agora E não na Páscoa? É de se pensar E o nome dela Lunar Rabbit Rabbit Quer dizer Uma outra skin Que vai chegar na Páscoa Que pode ser de graça Então também temos Um coelhão Tamanho família Gigante Agora vamos ver Essa capivara aqui Doidona A mais engraçada Do jogo Sério Pegamos aqui Eu não gostei Porque não tem gemas Mas ela é muito engraçada Sério galera Deixa eu ver aqui Ela é lendária Olha só a cara dela Mano Cara Temos um emote também Dois emote É isso? Achei Essas duas Dois emote Muito chato Eu vou colocar aqui a banana de novo Lá ele colocando a banana E vamos jogar desse jeito Com a capivara Só que Pera aí Deixa eu ver se tem uma Que combina melhor Banana não Eu acho que isso aqui combina Porque ela é engraçada Vamos testar No Laser Dash Vamos ver se tem algum inscrito Lembrando aí Manda pedido Ou eu te mando também E galera Só lembrando Pra quem não viu Talvez eu comece a fazer Lives De torneio Do Apelão Comenta aí Se você gostaria De participar de torneio Aí eu coloquei lá O pessoal Ai Apelão Eu só participo Se for grátis Galera Não dá pra fazer grátis Vai ser 15 gemas Até 50 Isso não sou eu que decido É a própria Skopelli Quando que vai ser Eu não posso revelar ainda Mas possivelmente Mês de março Esse mês mesmo E travou Ah não Bora lá Um laserzinho Dash Vamos lá Entrou aqui Dois inscritos Três O APL Jorgin E o InGas E o Benício Salve Benício Salve Jorgin Salve InGas Vamos lá Vamos ver se eles são inscritos De verdade Ou eles querem só matar O Apelão Mano Ih já passamos Moleza Achei fácil Beleza Mais uma parte De aqui De Cria Galera Ih eu tô pensando Qual será Ai Quase que eu morri Apertei o botão errado E eu tô pensando Galera Qual será o próximo A próxima Skin de animal Será que vai ser Deixa eu ver Será que vai ser Um elefante Pode ser um elefante Galera Já tem a borboleta Da próxima atualização Que é a Fly Kewa Claro que ela não é uma borboleta É uma mulher Que voa Mas será que vai ser Um elefante Será galera Será que vai ser Um rato Mano Um rato O ratazana Mano Não sei Cara Será que pode ser Deixa eu ver Uma barata Ah não Barata não Barata não Barata não Na moral Se vier Se vier barata Eu não Vou comprar Se eu ganhar Tomara que eu não ganhe Na roleta Porque se for uma roleta Eu não quero ganhar Uma barata Eu também Eu nem queria Comprar capivara Mas na verdade Eu compro Porque eu sou Influenciador E quero ter Todas as skins Do jogo Mas eu nem deveria Comprar essa capivara Mano Quando foi que você Viu uma capivara De gravata Mano Do nada Ela sai lá da floresta Ah não Vou trabalhar hoje Mano Beleza Vai embora Vai pinguim Boa É isso aí Gus Matar Ah o pinguim voltou Mano da vida Cara Que isso Socorro Ai Errei Errei o palhaço Vai Vamos lá Cara Vem aqui Vamos passar aqui Ai Ai Não Bom Eu fui de base Infelizmente E olha só O Jorginho ganhou Galera Essa capivara Dá medo Olha só Bom Aqui pra mim Não tem mais ofertas Mas eu sei que pra vocês Chegou a Frozen Valkyria Eu não aconselho tanto vocês a comprar Porque parece se você recarregar gemas pelo site Você ganha a Frozen Valkyria de graça Mesmo se você recarregou só 250 gemas Beleza? Pra mim não aparece porque eu acho que eu já tenho ela Bom Skin da capivara Top Mais ou menos Não sei Eu sei que ela chegou E pra uma skin lendária Não tá tão cara Deve ser porque ela já veio primeiro E agora Ela retornou Apenas E o inscrito Falou que essa skin é de mulher Oh my god You suck Eu não acho que é mulher não Galera Eu acho que isso aqui é um homem Beleza né Então vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima E Tchau Sopa de macacos Sopa Sopa de macacos Sopa de macacos Sopa de macacos Scroo Sopa de macacos